Tá, então, só um trechinho do clipe, só pra gente conferir o trabalho do Alex Miranda, ele que dirigiu o clipe que tá valendo aqui, que é proibida pra mim, do Charlie Brown Jr. Agora a gente fica com uma matéria com o Charlie Brown no palco MTV, olha só. Dá uma ideia com o Charlie Brown Jr. aqui no palco MTV, os caras já prestes aí a começar a passagem de som que a gente vai mostrar no final do programa de hoje aí, como é que vocês estão, beleza galera? É, só no sossego, já tocamos aqui uma vez, segunda vez vindo aqui, legal galera. Agora fala uma coisa, vocês estão aparecendo agora no cenário, estão com o primeiro disco aí lançado, né? Transpiração, rotina e prolongada. Deixa eu tirar esse nome aí, dos shows, da galera. Os shows, das coisas que a gente passa, que passou, que vem passando e que sabe que vai passar ainda e tal, pra conseguir as coisas tem que transpirar mesmo. Qual foi o primeiro show com o Charlie Brown Jr.? E onde foi? Quando foi isso? Na verdade é o seguinte, o primeiro show da banda foi aquele que eu fiz na festinha do Chorão, aniversário do Chorão. Aí eu botei minha banda pra tocar, né? Nada mais justo. E tava a banda do Thiago também tocando, na época ele tocava em outra banda. Aí depois disso, houveram algumas mudanças e a gente começou, a gente entrou no estúdio pra gravar e tal, o problema ficou mais sério, assim. E a gente passou a abrir shows, assim, de várias bandas. Isso já com o Thiago e com o Pelado já, assim. A banda do Chorão, quando vocês tocaram no seu aniversário, já era o Charlie Brown Jr.? Já era o Charlie Brown Jr. Aí o Marcão, o... Eu, o Marcão, o João Peão e dois outros caras de Santos, que tocavam numa banda de rock instrumental, chamado Mr. Baby. Onde vocês tocavam lá em Santos? Boteco, fazendo casa noturna, assim? Boteco! Tudo com até buraco, vixi. Tudo com até buraco. Carregando tudo. Chegava no final do show, tinha que carregar tudo, vixi. Cansadão, tá louco. Um pouquinho das origens de Charlie Brown Jr. aí pra rapaziada que é fã. Me conta uma coisa, esse show é na Broadway. Vocês foram a esse show? Eu não. Quem foi? Quem foi? Levanta a mão. Foi muito legal. Ih, as mina me chavecando aqui. É, 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 tá muito confuso. Negócio é o seguinte, vocês são fãs da parada ou não são? Então nós vamos ver o videoclipe de Charlie Brown Jr. Quero ver vocês chamando o nome da banda, gritando muito, vai. Um, dois, três, vai. Charlie Brown Jr. É isso aí, vamos conferir então o videoclipe concorrente. O. Música Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas eu vou, sério que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a sua cara Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Eu me falei pensando em você É tudo que eu queria te dizer Num arão especialmente boa Não é nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a sua cara Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz E aí